E aí gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin E hoje nós estamos aqui novamente para dar prosseguimento a nossa resenha da história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antisseri Lembrando sempre de que vocês podem comprar aí pelos links na descrição, tanto esse volume aqui da coleção do Reale Como também os outros volumes dessa coleção de 7 volumes, assim como na edição de 3 volumes, ambas pela Paus Se você comprar pelos links na descrição, eu ganho uma comissãozinha em cima disso Para você sair o mesmo valor do que se você comprasse normalmente pela Amazon, mas como eu ganho uma comissão, você acaba me ajudando Então eu peço encarecidamente que se você for comprar o livro, o que você deveria fazer, compre pelos links aí embaixo Mas caso por algum motivo você não queira comprar os livros agora, que como eu já disse, eu acho que você deveria fazer isso Você também pode apoiar o canal de outras maneiras Como por exemplo, você pode fazer uma doação pelo Pix, do canal que está aí embaixo na descrição Tem a chave aleatória do Pix Assim como você também pode fazer a doação pelo Super Chat, das lives, quando tiver tendo alguma live aqui no canal E também, principalmente, você pode fazer uma doação mensal pelo Apoia-se Com qualquer valor a partir de R$2 Assim você apoia mensalmente o canal e garante que a série e que todas as outras coisas do canal vão continuar funcionando ainda por bastante tempo E, melhor ainda, você vai fazer parte desse grupo de pessoas incríveis que são os apoiadores do canal Que por enquanto é composto pelo Nivaldo, pelo Pedro Barbosa, pelo Pedro Henrique e pelo Matheus Reis Além de outras duas pessoas que apoiam também o canal pela Apoia-se Mas que estão com status privado, então eu não posso mencioná-los a princípio Então, essas são as possibilidades Se você se sentir confortável, sinta-se convidado aí a apoiar o canal E, bem, gente, hoje a gente continua falando de Santo Agostinho, então E, caso você queira se aprofundar mais em Santo Agostinho Para além do que está sendo exposto aqui na série Você pode também conferir aí no canal a playlist chamada Sexta Patrística Sexta Patrística é o nome do programa que eu e meu amigo Marcelo, do canal Resenha Forense Fazemos toda a sexta-feira Resenhando aqueles volumes verdinhos da Paulos Indo capítulo a capítulo, analisando as obras com vocês E fazendo comentários, trazendo referências, trocando uma ideia com o pessoal Enfim, num ambiente muito descontraído, muito divertido E muito frutífero intelectualmente e espiritualmente também Então, sintam-se convidados, caso vocês tenham interesse em se aprofundar mais em Santo Agostinho E em outros autores da Patrística também Bom, agora sim vamos para o conteúdo do vídeo propriamente dito Bom, como eu já tinha dito Hoje a gente vai falar sobre Santo Agostinho A gente continua aí nessa saga falando sobre Santo Agostinho No primeiro vídeo sobre Santo Agostinho A gente fez uma introdução acerca da vida dele É um vídeo longo, mas que eu sempre recomendo que vocês assistam Porque na verdade a vida dele é essencial para a gente entender a obra dele As referências que ele teve, as posições que ele já assumiu Quais são as preocupações dele E assim a gente entender as motivações dele por trás das teorias que ele apresenta Por trás das especulações filosóficas que ele faz Então falamos disso no primeiro vídeo Depois disso nós falamos sobre a relação entre fé e razão em Santo Agostinho Que também constitui o cerne da filosofia dele Como a fé pode ser central na filosofia de Santo Agostinho Mas sem perder o espaço da razão Sem a razão perder o espaço dela Além disso nós também falamos da questão do conhecimento De como o conhecimento se dá A teoria da iluminação e tudo mais Isso foi no último vídeo Mas antes disso ainda teve o vídeo sobre a interioridade Como Santo Agostinho encontra Deus, encontra a verdade E centra a sua especulação dentro de si próprio Ele olha para si mesmo enquanto pessoa E a partir disso ele chega a diversas conclusões E a partir disso que ele pensa os problemas da sua filosofia de maneira geral E como eu estava dizendo no último vídeo A gente falou sobre o modo de conhecer a verdade segundo Santo Agostinho Quais são os processos Quais são as etapas do conhecimento E como isso se dá na alma humana E, bom, tendo falado disso no último vídeo De o que é a verdade O Reale vai abrir esse capítulo de hoje Que é sobre Deus Falando sobre como existe uma relação muito próxima Entre esse tema da verdade e o tema de Deus Deus que é exatamente a sua verdade No último vídeo a gente viu a verdade sendo associada às formas platônicas Então, o dito mundo das ideias Cada ideia é uma verdade A qual o intelecto tende no momento do raciocínio No ato do raciocínio Mas Deus se encontra ainda acima dessas ideias No sentido de que é a fonte da verdade dessas ideias E a gente vai falar um pouco disso hoje A gente vai falar de outras coisas envolvendo Deus Mas o Reale começa falando sobre Deus desse ponto de vista Fazendo uma relação com o que foi visto no capítulo anterior Então, caso você não tenha visto o último vídeo Fica aí o convite Assista Começa o Reale dizendo o seguinte Alcançando a verdade O homem também alcança Deus Ou estará Deus ainda acima da verdade Agostinho entende verdade em muitos significados Quando a entende em seu sentido mais forte Ou seja, como verdade suprema Ela coincide com Deus E ele cita Santo Agostinho aqui falando o seguinte Compreende, portanto, a alma Se puderes, que Deus é verdade Então, quando Santo Agostinho fala em verdade Ele até está falando em verdade com um V maiúsculo aqui Ele usa esse termo em diversos significados Ele, quando fala a verdade Ora, ele pode estar se referindo às formas supra-sensíveis Às ideias Às critérios Que Santo Agostinho busca Para poder julgar as coisas sensíveis Eu falo tudo isso no espírito do último vídeo Melhor não Eu não vou repetir a explicação Mas Santo Agostinho Ele passa por aquele processo Através de um olhar interior Tentar alcançar na alma Um critério absoluto Que transcende até a própria alma Para julgar as coisas que estão fora da alma E para julgar a própria alma também Mas para julgar, então, tanto o próprio intelecto Tanto a própria pessoa Como julgar a realidade As coisas, os objetos sensíveis E aí nisso Ele chega, então, a diversos critérios Isso passa pelos valores estéticos Éticos Até as figuras da matemática Os objetos da matemática Da geometria E pelas formas platônicas Que são exatamente os paradigmas Segundo os quais as coisas do mundo são criadas E a partir deles Que a gente pode conferir Alguma inteligibilidade A esses objetos que tem na realidade Então, verdade Acaba tendo esse múltiplo sentido Você pode se referir Ora às ideias Ora aos valores estéticos Que o Reale menciona no último vídeo E, em última instância Também, a Deus Até como ele fala aqui Num sentido mais próprio A gente pode chamar Deus de verdade Porque, bom, Deus é a verdade suprema Como a gente viu no último vídeo Ele é como a fonte de luz Da qual emana Toda a possibilidade Do nosso conhecimento Então Deus pode ser entendido Como verdade suprema Então, quando a gente fala Verdade no sentido mais forte possível É de Deus que a gente está falando Apesar das ideias Elas serem também verdades Mas essas verdades Elas têm uma origem Como o próprio Reale falou No último vídeo Para Santo Agostinho As ideias Elas estão contidas Em Deus As ideias Elas são pensamentos De Deus Então Deus é a fonte Dessas ideias É ele que permite Através da teoria Da iluminação De Santo Agostinho Permite com que nós Alcancemos Essas verdades E Possamos Ver Essas ideias Contemplar Essas ideias Então Como Deus Se identifica com a verdade Com a verdade suprema Por conseguinte A gente está demonstrando Que há Deus Pelo menos Que há um aspecto De Deus Que há Deus Em determinado sentido E aí ele fala Que como os estudiosos Já observaram A tempo Todas as provas De que está presente Geralmente as provas Existem em Santo Agostinho Esse tipo de prova Mais interiorizada Nesse sentido Que a gente está tratando Aqui Mas existem Algumas outras provas Também Alguns outros raciocínios Que ele articula Para Para falar Da existência de Deus E mostrar que Sim Faz muito sentido Que Deus exista E aí o realice Da três aqui Em primeiro lugar Recordemos a prova Já bem conhecida Dos gregos Que partindo Das características De perfeição do mundo Remonta ao seu artífice Então quando você Olha para o mundo E você vê Que o mundo Ele Para usar o termo Que ele coloca aqui Ele é perfeito No sentido de que Ele tem uma estabilidade Ele tem uma ordem As coisas acontecem Enfim A gente poderia dizer Não sei se Santo Agostinho Chega a falar Num sentido teleológico Mas a gente vê Que tem ordem nas coisas As coisas tendem a fins Uma planta Tem o seu funcionamento próprio O ser humano Tem suas operações próprias A natureza De maneira geral Funciona de um jeito Então quando você Contempla toda essa ordem Toda essa harmonia Que existe na realidade Você Tende a Através disso Supor que existe Um criador Para essas coisas Uma inteligência Uma mente A gente poderia dizer Uma alma Entre aspas Que organizou aquilo ali E que permitiu Que aquilo ali Funcionasse A realidade Ela parece Muito planejada Digamos assim Então a gente Tende a olhar Para a realidade E a pensar Olha Faz sentido Que alguém tenha Criado isso aqui Parece uma hipótese Mais razoável Do que o fato De que simplesmente Não tem nenhum Artífice Então Santo Agostinho Ele faz Raciocínios Nessa linha Também E como ele falou Aqui É uma linha De raciocínios Já bem conhecida Dos gregos Acho que a gente Já falou aqui Outras vezes Nos Padres Apologistas A gente Viu argumentos Desse tipo Ou pelo menos Ainda que não Provas Num sentido A ideia de prova Dá uma ideia Muito cabal De uma argumentação Muito decisiva Em relação a isso Mas Pelo menos Argumentos Que tendem Nessa direção Que mostram Que faz muito sentido Pelo menos Acreditar Que dado que as coisas Tem toda essa organização Que haja um Criador Dessas coisas Um organizador Dessa realidade Então Isso a gente Já tinha visto antes Santo Agostinho Parece que também Faz argumentações Nessa direção E aí Uma segunda prova Que eu realmente Mencionar aqui É conhecida Como o nome De Consensus Gentium Que acho que Seria Um consenso Das gentes Um consenso Dos povos Também já presente Nos pensadores Da antiguidade pagã Que aí Seria basicamente isso Toda espécie humana Confessa que Deus É criador do mundo Então quando você Olha para a universalidade Do fenômeno religioso Você Bom É aquilo Está todo mundo Falando uma coisa Provavelmente é verdade Não quer dizer Que seja Eu não sei Se Santo Agostinho Coloca em termos De certeza Mas eu acredito Que não Enfim Não é porque Todo mundo acredita Em algo que é verdade Obviamente Não é disso que se trata Mas quando você Vê que todo mundo De povos muito distintos De origens muito distintas Pensam Um certo aspecto Da vida De uma maneira Semelhante Provavelmente Tem alguma verdade ali Quando você vê Que todos os homens Todos os povos Da humanidade Adoram a Deus Deuses distintos Enfim Concebidos De maneiras diferentes E tal De maneira pagã Muitas vezes Ainda assim Você Mas ainda assim Você vê que tem Um fundo comum Existe uma Uma tensão Um ímpeto Ao transcendente Algo que está Acima de nós E esse algo Que está acima de nós É mais ou menos O que a gente chama Deus Então quando você vê Que toda espécie humana Parece que tem Essa tendência A divindade Ao absoluto É A ideia de Deus Fica muito mais Razoável Não é como se Uma pessoa Que acredita em Deus Estivesse falando De algo muito diferente Do que as outras Pessoas já tinham Dito antes É claro que o cristianismo Tem as suas particularidades Tem as suas novidades Tem as suas inovações A gente poderia dizer Que inclusive Gerou muita treta No ambiente grego A gente já falou disso Nos vídeos dos padres Apologistas Principalmente Mas Bom A ideia de Deus Não é algo Inovador Por si só Então Parece fazer sentido Acreditar em Deus Já que todo mundo Acredita em Deus Povos tão distintos Que tiveram pouco contato A princípio não tiveram influência Um sobre o outro Aparentemente Esse é um argumento Que faz sentido E a terceira prova É extraída Dos diversos graus Do bem A partir dos quais Se remonta ao primeiro E supremo bem Que é Deus Então a partir do momento Em que a gente vê Na realidade Que existem graus De coisas boas Que existem coisas melhores E coisas piores Coisas que são superiores Em termos de De o quão são desejáveis De o quão são belas Enfim Quando a gente vê Que há coisas Que são superiores E inferiores A gente precisa conceber Algo que seja Que esteja no cume Dessa hierarquia Santo Tomás No futuro Já 700 700 é pouco 800 anos depois Quase mil anos depois Vai dizer que Vai chamar atenção Para o fato De que Quando a gente Faz uma hierarquia Em termos de graus A gente diz que Algo é mais Belo Por exemplo Do que outra coisa Que é menos bela Do que aquela A gente acaba precisando Conceber um princípio Supremo Algo que esteja no cume Dessa hierarquia Em relação a qual Todas as coisas Podem ser medidas É necessário Que exista Um critério máximo Em relação A qual as coisas Podem se aproximar Em graus distintos Então quando ele fala Os graus do bem Santo Agostinho Acredito que ele fale Nesse sentido Mais ou menos Com o que o Tomás fala Acredito que o Tomás Até tire isso De Santo Agostinho Em uma certa medida Mas Enfim Quando a gente fala Que existem graus De coisas boas É porque existe Um referencial Do que é bom Ou seja Existe o bem Que é o referencial A partir do qual A gente pode dizer Que as coisas são boas Ou ruins Na medida em que Elas se aproximam Dele Desse referencial Ou que se afastam Desse referencial Se elas se aproximam Desse referencial Elas são cada vez Mais Boas E na medida em que Se afastam Desse referencial Elas são cada vez Mais Ruins Então nesse sentido Parece que Quando a gente concebe Graus Em alguma coisa A gente Acaba precisando Supor Um princípio Um princípio Que ordena Esses graus No sentido Que são graus De alguma coisa São graus De bem São graus De belo São graus De beleza De bondade Então a gente Precisa conceber Esse algo Que é o bem E esse algo Que é a bondade Que é a beleza Enfim Depende do exemplo Que a gente for pegar E aí em relação A esse grau sumo A esse grau supremo Que a gente pode dizer Que algo é mais Ou menos Aquela coisa Algo é mais Ou menos Belo Na medida em que Se aproxima Ou se distancia Do ideal Entre aspas Da beleza Da beleza Em si E ele coloca Deus aqui então Como sendo O primeiro E supremo Bem Se a gente Na realidade Fala que há coisas Que são Mais boas Do que outras São melhores Do que outras No sentido Da bondade E outras Que são piores Do que outras No sentido Da bondade É porque existe Esse algo Que é a bondade Que é o bem De onde emana Toda a bondade E esse bem Supremo Que parece necessário Que seja concebido É precisamente Deus E assim seria Essa terceira Essa terceira Via Agostiniana Para o conhecimento De Deus Então ele faz Essas três provas Além daquelas Que como o Real Já falou Tem essa estrutura Geral De olhar Para dentro De si E chegar Ao conhecimento Da verdade Suprema Através Dessa necessidade De que a gente Tratou No último vídeo Através De uma interiorização Cada vez mais profunda A partir do momento Em que você Chega ao ponto Que você precisa Conceber algo Que transcende As verdades Que estão na tua alma Que é exatamente A verdade suprema Que é Deus Então tirando Essas argumentações Que vão nessa direção Ele fala Dessas outras Três vias também Que é o argumento Do artífice Você vê A ordem das coisas Você supõe Um artífice Consequentemente A questão do consenso Todo mundo acredita em Deus Então provavelmente É verdade Vários povos Diferentes E o terceiro argumento É esse Do grau Da bondade Dos graus De bondade Você Pode medir As coisas Na medida Em que existe Um referencial Através do qual Você pode Medi-los Então Esse referencial Da bondade É precisamente Deus Bem E aí O Reale vai comentar Aqui É sobre O espírito Com o qual Santo Agostinho Faz Essas provas Ele desenvolve Esses argumentos Que é diferente Do que a gente Pode estar acostumado A imaginar O Reale fala o seguinte Agostinho Não demonstra Deus Como por exemplo Demonstra Aristóteles Ou seja Com intenções Puramente intelectuais E a fim De explicar O cosmo Mas sim Para fruir A Deus E portanto Para amá-lo Para preencher O vazio Do seu espírito Para por fim A inquietude Do seu coração Em suma Para ser feliz E Ou seja Enquanto Aristóteles Quando a gente Pensa em prova Da existência De Deus A gente Geralmente Lembra de Aristóteles Que é exatamente O exemplo Que ele dá aqui E Aristóteles Concebe O primeiro Motor imóvel Que é ato puro E todas aquelas coisas Das quais a gente Já tratou Ele concebe Essa realidade Exatamente Na medida Em que É necessário Exatamente Na medida Em que é necessário Através da estrutura Do cosmo Que se conceba Isso Tem toda A descrição Do argumento Que eu já fiz Aqui Nos vídeos De Aristóteles Eu não lembro Se você está Na física Ou na metafísica Eu acredito Que na metafísica Faz mais sentido Estar na metafísica Mas enfim De todo modo Ele desenvolve Esse argumento Para poder Explicar algo No cosmo Que enfim Que está precisando De uma explicação Ele insere isso Dentro da explicação Geral dele No cosmo Que ele estava buscando Por motivos intelectuais Ele estava ali Estudando o cosmo Interessado ali Instigando as causas Primeiras das coisas E da realidade E as quatro causas E a forma E a matéria Enfim E ele estava ali naquilo E através disso Ele viu que Ele precisava conceber Algo anterior Que fosse ato puro Que fosse eterno Imóvel E que movesse Todas as coisas Aquilo dali Era uma peça fundamental Para que ele entendesse A realidade Então O interesse de Aristóteles É muito mais intelectual Do que Qualquer outra coisa E é geralmente Como a gente Tende a entender Essa coisa de demonstração Da existência de Deus A gente tende a entender Que a gente vai Tentar demonstrar Deus por algum motivo Sei lá Às vezes Para provar um ponto Para mostrar Que outra pessoa Está errada Ou que Sei lá Ou para realmente Preencher uma lacuna Da realidade No sentido Não no sentido Que o pessoal fala Do Deus das lacunas Mas no sentido De que a realidade Ela aponta Numa direção E tem algo ali Que precisa ser colocado Que precisa ser eterno Imóvel Imaterial E todas essas características De Deus Então Deus Acaba encaixando ali A gente chega a A gente chega intelectualmente Querendo mostrar O sentido da realidade Querendo mostrar Que a realidade Faz sentido Que ela é estruturada De uma forma Coerente E Deus Aparece como uma peça Fundamental Dessa explicação Mas Santo Agostinho Ele vai Trabalhar isso Em outra direção Ele não vai falar Ele não tem interesse Puramente intelectual Na realidade É claro que ele tem Interesse intelectual Nas coisas Tanto que Tudo isso Que a gente está falando aqui Que a gente anda falando Aqui sobre Santo Agostinho Não seria desenvolvido Por alguém que tem Meramente um interesse espiritual Não que interesse espiritual Seja menos Mas assim Ele claramente tem Interesse intelectual Nas coisas Mas prevalece Como a gente anda dizendo O aspecto da fé Muitas vezes Então ele A vontade dele De chegar a Deus Tem muito mais a ver Com como ele fala aqui Fruir a Deus Amar a Deus Preencher o vazio Do seu próprio espírito Para pôr Afim A inquietude Do seu coração E para poder ser feliz Então ele está buscando Deus Não querendo entender Como as coisas funcionam Vocês veem aqui Que esses argumentos dele Nenhum cai Exatamente Numa Talvez o terceiro Caia Numa necessidade De Não A gente precisa conceber Deus Aqui Mas parece que ele está Tendendo Ele está fazendo um movimento Um pouco mais modesto Do ponto de vista intelectual Parece que ele realmente Está buscando algo Para ele Digamos assim Ele não está muito preocupado Em provas absolutas Intelectuais Dá para ver que a preocupação dele é outra Pelas próprias Provas que ele dá Pelos próprios argumentos que ele dá Então ele Faz essa busca Ele busca O conhecimento de Deus Ele busca esses argumentos Para os quais Deus existe Que sustentam Essa ideia Mas por motivos espirituais Mas por motivos De felicidade De preencher esse vazio Que o homem tem dentro dele Que segundo o próprio Santo Agostinho Inclusive É um vazio do tamanho de Deus E essa questão da felicidade Tem muito a ver com isso Então E aí ele vai falar Ele vai fazer uma comparação com Plotino Puxando esse tema da felicidade De buscar a Deus pela felicidade Ele vai falar aqui Que contrariamente ao que pensava Plotino Só a verdadeira felicidade na outra vida Não sendo possível nesta Todavia Mesmo nesta terra Podemos ter uma palha da imagem Daquela felicidade Então a gente lembra aqui Que o Plotino O Porfírio relata Lá no Vida de Plotino Que o Plotino Se não me engano Acho que duas vezes Na vida dele Ele teve uma experiência Mística Mais profunda Mais excelente Com o Uno Que todo o objetivo Da sese dele É isso A gente já falou disso aqui Outras vezes É uma simplificação É uma assimilação Cada vez maior A esse princípio de unidade E uma vez que se alcança isso Você tem uma experiência Mística E Plotino alcançou isso Duas vezes na vida dele Mas Alcançou Esse que é o ponto É possível alcançar o Uno Totalmente Nesta vida Mas Santo Alcostino vai discordar disso Vai dizer que só há Verdadeira felicidade Na outra vida Seguindo o Espírito Cristal Mas de todo modo Nessa vida Ainda faz sentido A gente buscar a felicidade Porque a gente consegue Experimentar Imagens dessa felicidade A gente consegue Experimentar partes Migalhas Dessa felicidade Não migalhas No sentido pejorativo Mas no sentido De que é menos mesmo Considerando A felicidade infinita Que virá na outra vida Depois da morte Essa vida aqui Realmente Nesse sentido Não pode ser comparada A felicidade dessa vida Não pode ser tão comparada A outra Mas ainda assim Existe algo Da felicidade da outra vida Que a gente pode Experimentar nessa vida E isso se dá Através De preencher esse vazio Que tem dentro da gente Que como eu já disse É do tamanho de Deus Só Deus pode preencher Esse vazio E nos tornar felizes De verdade Mas ainda que ele faça Esse distanciamento Em relação ao Plotino O Reale fala aqui Que é bem significativo Que Agostinho Recorra também Ao vocabulário Das enéadas As enéadas São as obras Do Plotino Para descrever O momento de êxtase Que alcançou Em Hóstia Juntamente com a mãe Ao contemplar Deus Então Olha que interessante O Plotino Ele usava O vocabulário dele Para tentar exprimir De uma maneira Mais ou menos próxima O que seria A experiência Com o Uno Com a divindade Vamos dizer assim E qualquer palavra Para descrever Esse tipo de coisa Seria insuficiente Porque o Uno Ele é inefável Ele é absolutamente Transcendente Você não consegue Se referir a ele Com discurso direto Qualquer coisa Que você disser Acerca dele Acaba pressupondo Uma Uma imperfeição Enfim A gente já trabalhou Essa ideia Lá no vídeo Do Plotino Volte para dar uma olhada Eu sempre falo aqui Que eu acho que é um dos vídeos Mais bem feitos do canal A imagem está meio zoada Mas vários vídeos aqui Estão com a imagem zoada Então enfim Em termos de conteúdo Acho que ficou muito legal Bom De todo modo Mosquito safado Bom De todo modo De todo modo O Plotino Acaba usando palavras Para tentar expressar Essa experiência Que ele teve Esse contato Que ele teve Com a unidade Com o Uno E segundo Hélio aqui Nas confissões O Santo Agostinho Ele usa um vocabulário Muito parecido Para se referir Precisamente A experiência Que ele teve com Deus Que é diferente Do Uno Plotiniano A gente já falou Disso outras vezes Mas de qualquer forma Mas de qualquer forma Ele ainda se bebe Muito do Plotino Para expressar Essa experiência Que ele teve com Deus Que obviamente É uma experiência Parcial No sentido de que É uma experiência Plena com Deus É só na outra vida Que a gente vai contemplar Que a gente vai contemplar Deus face a face Então Não Então Por mais que ele use Esse vocabulário Do Plotino A concepção dele A posição que essa experiência Ocupa dentro Do pensamento Dentro da cosmovisão De cada um deles É diferente Para o Plotino Aquilo ali representava Realmente o ápice A totalidade Do que pode ser feito Do que pode ser atingido Pelo homem Mas Santo Agostinho Vai dizer que não Na verdade Aquilo ali É uma É uma Uma degustação Do que virá Na vida seguinte Na vida que vem Então Quando ele está Quando ele tem Essa experiência com Deus Santo Agostinho Usa esses termos Das enedas E aí é claro Obviamente que Isso vem Como eu falei Carregado Em todo um conjunto De novos significados Quando a gente Fala do Deus cristão A gente não está falando Do Uno de Plotino Quando a gente está falando De uma sese cristã A gente não está falando De uma sese neoplatônica Tem Tem as suas semelhanças Evidentemente Ele fala aqui De um esvaziamento Metafísico De toda a dimensão física E despojamento De toda a alteridade Feitos de modo Plotino Então ele até Deixa explícito aqui Que é muito parecido Só que tem as suas particularidades A espiritualidade cristã Tem Talvez não tem Uma rejeição do corpo Tão grande Como a gente já acenou Outras vezes aqui E outros aspectos também O objetivo final É outro Então Bom De todo modo Tem essas Coisas parecidas E aí o Real Cita o trecho De Santo Agostinho E que isso acontece Não um trecho meio grande Mas eu vou ler aqui Só pra vocês terem uma ideia Mas o que amo Amando-te Não uma beleza corpórea Não um encanto transitório Não um fulgor como o da luz Que a agrada a estes olhos Não doces melodias de cantos de todo tipo Não um suave perfume das flores De unguentos Unguentos E de aromas Não um maná e o mel Não membros desfrutando do Amplexo carnal Não são essas coisas que amo Amando meu Deus E no entanto Por assim dizer Amo uma luz Uma voz Um perfume Um alimento E amplexo Do homem interior Que está em mim Onde respondece em minha alma Uma luz Que não se dissipa no lugar Onde ressoa uma voz Que o tempo não rouba Onde exala um perfume Que o vento não dispersa Onde prova um sabor Que a voracidade não reduz Onde me aperta Um amplexo Que a saciedade Jamais Que a saciedade Jamais dissolve É isso que eu amo Quando amo meu Deus Então ele faz essa analogia Muito bonito isso aqui Ele faz essa analogia Com as coisas Que a gente experimenta Na terra Porque de fato É uma experiência inefável Existe esse aspecto Em comum Então ele fala Eu sinto um cheiro Eu sinto um sabor Eu ouço uma voz Eu vejo uma luz Só que não é a luz Que eu vejo Desse anel de luz Que está jogando luz Na minha cara Não é o sabor Que eu estou sentindo Do café que eu acabei de tomar Não é o aroma das flores Que ele descreveu aqui Enfim É algo além disso Mas é como se fosse isso Então ele faz isso Ele mostra com isso Que é uma experiência Que assim como a do Plotino É inefável A experiência com Deus É inefável Mas ele tenta ainda assim Dessa maneira linda Muito bonita mesmo Eu prestei mais atenção agora Do que quando eu estava lendo Antes Tipo lendo o capítulo Agora eu prestei mais atenção E nossa Muito muito bonito mesmo E apesar dessa beleza toda Ainda é uma explicação imperfeita É muito legal A gente pensar nisso Apesar de ser uma explicação Muito linda Dessa relação com Deus Ainda assim É uma expressão imperfeita Ela não explica Exatamente o que é Mas ela faz essas relações Com coisas que a gente sabe O que são Como o cheiro das flores A luz Que a gente vê Geralmente E esse tipo de coisa E a luz Deu uma bugada ali agora Bom Mas enfim Bom Mudando de assunto agora Vamos prosseguir Ser verdade Bem E ele coloca entre parênteses E amor São os atributos essenciais De Deus para Agostinho Ser verdade Bem Sobre o segundo e o terceiro Já falamos Sobre o primeiro O ser Agostinho Agostinho se exprime Com clareza Unindo a ontologia grega Com a revelação bíblica Os gregos tinham dito Que Deus é o ser supremo A substância primeira E na bíblia Deus diz de si mesmo Eu sou aquele que é Ele diz a Moisés Enfim É uma passagem conhecida Muito usada Para fazer essa ponte Entre filosofia e teologia Entre filosofia e religião Enfim Na medida em que o ser Essa coisa do Aquele que é Aquilo que é É um tema central Na filosofia Como ele coloca aqui Mais especificamente Da ontologia Ou metafísica Então Essa passagem É usada para fazer essa ponte Eu sou aquele que é Então Ele entende Deus Como a substância primeira O ser supremo Quer dizer Os gregos entendem E ele vai fazer Essa relação E justamente Enquanto o ser supremo Deus criando todas as coisas Participa com eles o ser Mas não um ser sumo Como ele é E sim um ser Com diferentes graus Em escala hierárquica Então Deus compartilha o seu ser Com as coisas Que são Ele confere o ser As coisas Como a gente já mencionou antes Algumas outras vezes Para falar da questão Da verdade Da iluminação Que Deus dá ao ser E também dá A iluminação Dá a capacidade De atingir a verdade Enfim Mas Deus dá ao ser As coisas Então Ele as cria As tira do nada Mas não dá ao ser sumo Ele não dá ao ser Digamos assim Completo O ser integral O ser Considerado em si mesmo Mas as coisas Participam desse ser Elas tem parte Nesse ser Elas são Elas existem Em graus Elas não tem Cada uma em si O ser completo Cada uma delas Não é um ser completo Senão haveria mais de um Deus E isso é contraditório Por zilhões de razões Mas De que a gente Talvez já tenha falado Aqui algumas vezes Mas enfim De todo modo Então as coisas que são As coisas a que Deus confere o ser Não são Deus Não são deuses São coisas São coisas que são Mas não são como Deus é Isso que é importante De ficar claro As coisas que são As coisas que existem Elas não são Elas não existem Como Deus É como Deus existe Deus confere esse ser Parcialmente A essas coisas Em graus diversos Então há coisas Que são mais Que existem mais Por assim dizer E tem coisas que existem Que são menos Que possuem menos Subsistência E enfim Isso aí Lembra O Plotino também A questão da unidade E a partir da unidade As coisas vão sendo Menos unas E elas existem Elas são E subsistem Enquanto tais Na medida em que Elas têm a unidade Mas nenhuma delas Nenhuma delas em si É a unidade Todas elas são Unas E são unas Na medida em que Participam do Uno em si Da unidade suprema Etc, etc Da qual deriva Todo o cosmo Enfim Tem vídeo do Plotino Explicando isso também Apesar de todas Essas precisações Permanece claro Para Agostinho Que é impossível Para o homem Uma definição Da natureza De Deus E que em certo sentido Deus Deus Chitur Melius Nesciendo Pois é mais fácil Saber aquilo Que ele não é Do que aquilo Que ele é Então vamos lá Apesar dele fazer Essas aproximações Com os conceitos Da filosofia Principalmente com Essa noção De ser e de substância Que enfim Estão Intimamente Relacionadas Ele reconhece Ele reconhece Que é impossível Para o homem Uma definição Da natureza De Deus O homem Não pode Ele não consegue Achar uma definição Da natureza De Deus Uma definição Ele não consegue Definir Deus Que é um tema Que já foi tratado Aqui algumas outras vezes E que em certo sentido Deus Chitur Melius Nesciendo Deus É conhecido De maneira melhor Não conhecendo Então você conhece Deus melhor De uma maneira Você conhece mais Deus Não conhecendo Através do seu Não conhecimento De Deus Você o conhece Pois é mais fácil Saber aquilo Que ele não é Do que aquilo Que ele é Quando se trata De Deus O pensamento É mais verdadeiro Do que a palavra E a realidade De Deus Mais verdadeira Do que o pensamento Então olha isso Que legal Ele reconhece Ele reconhecendo Um limite Do conhecimento humano Diante de Deus Pelo menos E reconhecendo Um limite Ainda maior Para a expressão Humana As palavras humanas Para o dizer humano Porque Bom A realidade de Deus É uma O pensamento Que a gente tem De Deus É outro Mais imperfeito Do que a realidade De Deus Nem inferior A realidade de Deus E a forma Com que a gente Expressa isso Ainda é uma forma Inferior Dessa forma Com que a gente Pensa Deus Na nossa cabeça Então Deus é No sentido sumo A imagem Que a gente tem De Deus É algo inferior Ao Deus mesmo E as palavras Que a gente usa Para exprimir Deus O nosso discurso Acerca de Deus Ele é Inferior Até A forma Com que a gente Pensa ele Que por si só Já é inferior Então Existe essa limitação Na hora da gente Falar de Deus E aí a gente lembra Toda essa tradição Da teologia negativa De que A gente já falou Aqui algumas vezes Com o pseudo Dionísio E o Arapagita Principalmente Que foi quem Especulou melhor Acerca disso Que inclusive É um autor Posterior Eu acho Que ele é Do século V Ou V Eu acho Se não me engano Acho que Pseudo Dionísio É do século V Santo Agostinho Do século IV Então É Alguém que veio Depois Lembrando aqui Que Santo Agostinho Assim Cronologicamente A gente já passou Dele Mas agora A gente está Voltando Porque Para seguir A ordem de exposição Do Reale Que colocou Santo Agostinho No final Como No sentido De dar uma Importância Enfim Então É isso Ele assume Essa postura De teologia Negativa Junto De outros Autores Que a gente Já viu Depois disso Essa especulação Vai continuar Muito forte São Tomás de Aquino Fala disso também E Bom Então A gente conhece Mais o que Deus Não é Do que o que Deus É Deus Ele transcende Todo o limite Toda definição Que a gente Poderia dar A Deus Seria uma redução Completa Da sua natureza Da sua natureza De fato Do que ele realmente é Então Não existe muito bem Essa coisa de definir Deus Apesar de que A gente pode usar As palavras Os pensamentos Para se aproximar Dele Numa certa medida Mas é sempre Com o pé atrás Do tipo Não Calma aí Deus é tipo Isso aqui Mas Deus é muito Maior do que isso Na verdade Quando eu digo Que Deus é Substância primeira Por exemplo Isso é uma forma Imperfeita De se referir A essa Generalidade A essa Absolutidão Absolutidade É esse absoluto Que é Deus Então Existe esse limite Na linguagem E no pensamento humano Para se referir A Deus O que também Tem muito a ver Com Tem muito a ver Com o Plotino Como eu falei antes Se o Plotino Quando o Plotino Fala que Não se pode falar Nada do Uno É precisamente Porque a natureza Do Uno É algo absolutamente Transcendente E Una Portanto você não pode Acrescentar nada a ela Isso seria um tipo De quebra Dessa unidade Então se eu falo Que o Uno É Belo Por exemplo Eu já estou Fazendo uma distinção Interna nele Que ele tem Essa natureza Una Mas ele teria Algo a mais Que é o Belo Mas isso É impossível Na verdade Porque isso aí Já seria quebrar A própria unidade Do ser Do Uno Então Novamente Volto ao vídeo Do Plotino Para ver Esse raciocínio Com mais detalhes Mas então A gente vê que Tem um espírito Bem neoplatônico Essa própria ideia De que Deus É inefável E tudo Essas coisas Supremas São inefáveis O bem E tudo mais Ela tem um histórico Platônico Realmente Bom E Tendo isso em vista O Healy fala Que os próprios Atributos mencionados E todos os outros Atributos positivos Que se possam citar De Deus Não devem ser entendidos Como propriedade De um sujeito Mas como coincidentes Com a própria essência Dele Melhor ainda É afirmar Atributos positivos De Deus Negando o negativo Da finitude Categorial Que os acompanha Então Ou seja Quando a gente fala De atributos Positivos Para servir a Deus Eles não devem ser entendidos Como propriedade De um sujeito Como Algo distinto Do sujeito Que o sujeito tem Como eu estava falando antes É o Uno Que é Belo Por exemplo Para pegar um exemplo Mais concreto É o Cavalo Que é Veloz A ideia de Veloz Não está contida Na ideia de Cavalo É algo a mais Que se acrescenta Ao Cavalo Ele pode ser Veloz Ele pode ser mais Lento Ele pode ser Manco Enfim Várias características Podem se atribuir Ao Cavalo Que são por sua vez Distindas Do que é o Cavalo Em si Do que é a natureza Do Cavalo Então quando a gente fala Em Cavalo A gente não tem Inclusa Na noção de Cavalo Essas noções São coisas a mais Que se acrescentam Como ele coloca aqui São propriedades De um sujeito Mas quando a gente Se refere a Deus A gente não pode entender Esses atributos De que ele é Belo De que ele é Amor De que ele é Supremo Enfim A gente não pode Atribuir essas características A ele Como características Que se atribuem Ao sujeito Mas Como características Que coincidem Com a própria essência dele Então quando a gente Fala que Deus É belo A gente está falando Que Deus é Deus Que belo é belo Digamos assim É tudo uma unidade Todas essas noções Estão juntas Deus É naturalmente belo É naturalmente Supremo Naturalmente ser Naturalmente Verdadeiro Por exemplo Então Essas noções Já estão inclusas Na noção de Deus Deus Ele essencialmente É todas essas coisas Então Acaba que não existe Tanto problema A gente usar Essas palavras Para se referir a ele Não existe uma quebra Desse ser supremo De Deus Porque a gente atribui A ele algo Distinto Porque na verdade Não é distinto Esses atributos Essas propriedades Essas noções Já estão contidas Na própria natureza dele Bom E assim o Reale Finaliza Essa parte Sobre Deus Propriamente dito Esse subcapítulo Esse item 4 Que é sobre Deus Mas ele ainda fala Sobre a trindade O que obviamente Também tem a ver com Deus E aí Por isso mesmo A gente vai falar disso Nesse vídeo também Talvez no título do vídeo Aí esteja até Deus e a trindade Eu não sei como eu vou colocar Mas enfim Santo Agostinho vai ter um tratado Chamado a trindade É o sobre a trindade Eu não lembro Que inclusive Será o primeiro volume De Santo Agostinho Resenhado na Sexta Patrística Já amplamente divulgado aqui Mas eu vou mencionar Agora de novo Só porque É exatamente Esse o tema O primeiro tema De que Santo Agostinho Fala na coleção Da Paulos É o primeiro volume dele Que tem lá Volume 7 Se Deus quiser No começo de 2022 Já teremos começado Bom Então Todavia Diz o Reale aqui Este Deus Que é aquele que é Para Agostinho É essencialmente trindade A esse tema Ele dedica Um de seus livros Mais profundos Que sob vários aspectos Se impôs como sua obra-prima Então é aquilo Que eu falei Uma das obras mais famosas De Santo Agostinho E mais relevantes Também para o estudo dele E aí devemos salientar Com isso Três núcleos Particularmente importantes Dessa obra E aí ele fala aqui De três pontos importantes Primeiro No que diz respeito A identidade Das Das três Pessoas divinas Então Em que sentido Que o Pai O Filho e o Espírito Santo São um Primeiro vai falar Dessa identidade Depois da diferenciação Em que sentido Essas três coisas São diferentes O Pai e o Filho e o Espírito Santo E depois ele vai falar Das analogias Que a gente pode fazer Entre a trindade E o mundo concreto De que eu já falei Um pouquinho antes Também Quando a gente estava falando Da pessoa humana A gente falou Que Santo Agostinho Ele olha para o ser humano E percebe nele Reflexos Dessa trindade Dessa trindade suprema Ele percebe Microtrindades Ele percebe tríades Na constituição humana Na alma humana Que são reflexos Por sua vez Por suas vezes Por sua vez mesmo Dessa trindade suprema Da trindade Propriamente dita E aí ele vai falar Que disso É relacionado Não necessariamente Com o homem agora Mas com a realidade também Ele percebe isso Não apenas no homem Mas na realidade Mas enfim Antes da gente chegar Nesse ponto Vamos falar sobre O que é a trindade então Em que sentido Deus é um E em que sentido Deus é três Bom O conceito básico Sobre o qual Ele alicerça Sua interpretação É a identidade Substancial Das três pessoas Os gregos Precisa Agostinho Para exprimir Conceitualmente A trindade Falaram de Uma essência E três substâncias Ao passo que Os latinos Porém Falaram de Uma essência Ou substância E três pessoas Então Eles Tinha basicamente Essas três formulações Essas duas formulações Uma essência E três substâncias E uma essência Ou substância E três pessoas E essa ambiguidade Se dá porque Substância e essência Como estão muito associadas A essa coisa do ser Daquilo que é Muitas vezes tem Um significado Muito parecido Ainda mais quando a gente Está comparando O mundo grego Ao mundo latino Que aí tem esse problema De tradução no meio Que aí fica Enfim Tem uma certa ambiguidade Quando a gente vê de fora Porém Ah né E isso acontece Porque para os latinos Essência e substância São considerados sinônimos Todavia Mesmo com essa diferença Terminológica Uns e outros Pretenderam dizer A mesma coisa Então Ah Se chamar cada um De essência E cada um de substância Dá no mesmo Ou de pessoa Mas se chamar A unidade que eles têm De uma unidade essencial Ou uma unidade substancial Isso também dá no mesmo O que importa é a gente Tentar olhar para as palavras E transcender as palavras E alcançar o que eles estavam vendo ali Qual que é a realidade A qual eles estavam se referindo Como a gente deve fazer sempre Com qualquer coisa Que a gente está estudando Isto implica Isto implica que Pai, filho e Espírito Santo Tenham justamente Uma substancial Igualdade E não sejam Hierarquicamente Distinguíveis Então eles possuem Eles são iguais Substancialmente Essencialmente E não são Hierarquicamente distintos Não existe o pai Que está acima do filho Que está acima do Espírito Santo Como se poderia fazer E como se tentou Fazer Muitas vezes Se fosse esse o caso Deus como é aquilo Que é supremo Só o pai seria Só o pai seria Deus Porque os outros Seriam abaixo do pai Então não haveria Sentido em chamar As outras duas pessoas Da trindade de Deus Já que Deus é aquilo Que é sumo Que é absoluto Que está para cima Que causa as outras coisas Enfim Tudo isso que a gente falou agora A verdade suprema De onde emanam todas as coisas Então É necessário Dentro do cristianismo Eliminar Essa hierarquia No sentido da natureza Da substância das coisas Deus portanto Em sentido absoluto É tanto o pai Como o filho Como o Espírito Santo Eles são inseparáveis no ser E operam inseparavelmente Então Eles No momento de agir no mundo Eles Agem simultaneamente Um ato de um deles Está implicado O ato dos três Eles operam De maneira inseparável E são inseparáveis no ser Então eles possuem A mesma natureza Eles são todos Deus Eles são essencialmente Deus Da mesma maneira Nenhum mais Nenhum menos Do que outro Portanto Não havendo diferença Ontológica Hierárquica Nem diferença de funções A igualdade absoluta Das três pessoas Implica Que a trindade Seja o único Verdadeiro Deus Então Todos são Deus Em conjunto E cada um É Deus Individualmente Bom Essa reflexão dele É acerca da unidade Cerca da identidade Entre as pessoas Nesse sentido Da natureza Ser a mesma Da substância Ser a mesma Ou enfim Qualquer terminologia Que você preferir usar Mas então Se elas tem Essa unidade De essência Em que sentido Que elas se distinguem Se todas Compartilham Da mesma substância Vamos dizer assim Em que sentido Elas se diferem Agostinho Realiza a distinção Entre as pessoas Com base no conceito De relação Isso significa Que para Agostinho Cada uma das três pessoas É distinta das outras Mas não ontologicamente Diversa Nesse sentido Que a gente falou agora Então Aí ele fala aqui O pai Ele tem o filho Mas não é o filho O filho tem o Espírito Santo Tem o pai Mas não é o pai E o mesmo se diga Do Espírito Santo Então ele usa Vamos dizer assim São substâncias Distintas Essencialmente Unidas E que se distinguem Por acidente Como a gente não pode Admitir uma distinção De substância Ele coloca a distinção No plano do acidente Enfim A gente vai precisar Disso melhor daqui a pouco Mas percebam que ele usa O termo ter E não o termo ser O pai Não é o filho O filho não é o pai O pai não é o Espírito Santo O filho não é o Espírito Santo Então não existe uma identidade Elas são distintas entre si Mas são reunidas Nessa essência Deus E essa relação de diferença Entre eles Se dá na relação De ter O pai tem o filho O filho tem o pai Mas não é o pai E eles tem o Espírito Santo Então a relação É recíproca Desse ponto de vista Do ter Tais atributos Portanto Não pertencem A dimensão do ser E da substância E sim justamente Da relação Então a gente consegue Ver aí um fundo De Uma contraposição Substância-acidente Substancialmente Os mesmos Acidentalmente distintos As pessoas da trindade Mas nem por isso Nem por isso Se reduzem ao nível De meros acidentes Os acidentes São atributos mutáveis Enquanto o tipo de relação Que distingue As três pessoas da trindade Não é mutável E se coloca Numa dimensão De eternidade Então Vejam bem Não é para sair dizendo Que Deus tem acidentes O que seria Certamente uma limitação dele Seria um aspecto mutável dele Diferente Algo que Digamos assim Impuro É algo que sobra É algo que teria a mais Em Deus Para além Do devido Então Não faz sentido Não faz sentido Aplicar a Deus Essa noção de acidente Como a gente Está acostumado a conceber Quando a gente vê Os acidentes das coisas Materiais Os acidentes das coisas Que nos cercam Então Não é desse tipo De acidente Que ele está falando Mas ele está usando Essa terminologia Do acidente Da relação Do ter Para explicar Algo que está Para além Dessas categorias Porque Deus é eterno Porque Deus é fonte Dessas categorias É fonte do conhecimento Do ser Da verdade Da unidade Então A gente usa As categorias As imagens As coisas que a gente vê Nesse mundo Como a relação Como as relações Entre as coisas Para se referir a Deus Novamente De uma maneira Imperfeita De uma maneira Que não exprime Exatamente Como é Dado que Como ele já falou Deus Situr melius Neschendo Se conhece Melhor Deus Deus é conhecido De maneira melhor Quando não se conhece Através do não conhecer Então Esse ter Não é no sentido Como eu tenho Sei lá Este livro aqui Este livro é da minha propriedade E aí o pai O filho e o Espírito Santo Eles são propriedade Um do outro No mesmo sentido Não é desse jeito Que funciona Então a gente precisa Ter consciência disso Quando a gente fala Em acidente A gente está falando Em algo mutável Algo fortuito Algo que poderia não ser Mas quando a gente Está falando de Deus Da metafísica Nesse plano Do suprassensível A gente Tente falar em necessidade A coisa está muito mais próxima A ideia de necessidade De eternidade De imutabilidade Portanto não há espaço Para acidentes Nesse plano No sentido Dos acidentes Que a gente vê No mundo No sentido Das características Que são fortuitas Que poderiam não ser Essas relações Entre a eternidade Elas Não não poderiam não ser Não poderiam não Elas não poderiam não ser Elas são necessárias Não é que nem as coisas daqui Que elas poderiam ser Poderiam não ser E tanto faz Elas têm de ser Elas são Absolutamente Por necessidade Dada a natureza De Deus Imutável Transcendente Eterno E todas essas coisas Bom Então sobre a distinção Entre as pessoas É basicamente isso Que ele fala aqui E um terceiro ponto Fundamental Da doutrina Trinitária Agostiniana Consiste nas Analogias Triádicas Que ele descobre No criado As quais De simples vestígios Da trindade Nas coisas E no homem exterior Tornam-se Na alma humana Verdadeira Imagem Da própria trindade Como nós já vimos Então Ele vê Na realidade Essa série de tríades Principalmente Na alma humana Como a gente já comentou E ele vê Nessas tríades Que se encontram Na realidade Precisamente Imagens Precisamente Resquícios Pegadas Vestígios Da trindade Que criou o homem No homem É como Talvez como Uma assinatura Uma marca de autoria Que a trindade Deixou Em todas as coisas Entre as muitas Analogias Recordemos duas Ele vai citar Duas mais Importantes Todas as coisas Criadas Apresentam Unidade Forma E Ordem Tanto as coisas Corpóreas Como as almas Incorpóreas Ora Assim como Assim como Das obras Remontamos ao Criador Que é Deus Unitrino Podemos considerar Essas três Características Como vestígios De si Deixados Pela trindade Em sua obra Então através Da obra A gente conhece O Criador Não absolutamente Mas a gente Conhece a posteriori A gente vai A gente tem Indícios E vai Dos efeitos Atingindo Alcançando as causas Analogamente Em um nível mais alto A mente humana É a imagem Da trindade Porque também É una e trina Isso aí a gente já comentou Um pouco no outro vídeo No sentido De que É mente E como tal Conhece-se a si mesma E ama-se a si mesma Portanto a mente O seu conhecimento E o amor São três coisas E ao mesmo tempo Não são mais do que uma E quando são perfeitas Coincidem Então O ser O conhecer E o amar Eles estão Intimamente relacionados E isso explica Não explica Mas isso Reflete Essa unidade Das três pessoas Da trindade Que tem Uma correspondência Tem essa relação Com essas três características Então É interessante Que ele coloca Unidade, forma e ordem Como Essa tríade Principal Do ponto de vista Das coisas no geral Do cosmo Todas as coisas criadas Refletem Essas três dimensões Essas três Características Propriedades Por assim dizer E no que diz respeito A alma humana O ser humano Ele possui Essa tríade fundamental A que a gente já tinha Se referido antes Que é essa tríade Ser Conhecer Amar Essas três coisas Estão presentes No ser humano De uma maneira Mais ou menos Uma E isso reflete A unidade Das três pessoas Da trindade Apesar da sua diferença Na investigação Das analogias Trinitárias Do espírito humano Está uma das maiores Novidades De Santo Agostinho Com relação A este tema Conhecimento do homem E conhecimento de Deus O neutrino Iluminam-se Mutuamente Quase que como Em um espelho De modo admirável Realizando perfeitamente O projeto do filosofar Agostiniano Conhecer Deus E a própria alma Deus através da alma A alma através de Deus Então se Existe a trindade E existe em nós Imagem da trindade Na nossa alma principalmente Que é o que a gente Conhece melhor Através Dessa imagem Da trindade A gente consegue Conhecer A trindade Em si mesmo Como se a gente Olhasse através De um espelho Se eu vejo Um reflexo De alguém Através de um espelho Eu consigo Fazer afirmações Acerca dessa pessoa Consigo fazer inferências Eu consigo dizer que Pelo menos em algum sentido Ainda que parcial Eu conheço aquela pessoa É claro que se eu Avisse diretamente Interagisse com ela Seria mais proveitoso Do ponto de vista Do conhecimento De conhecer a pessoa Do que se eu Vir essa pessoa Através de um espelho Mas ainda assim Se eu vejo Através do espelho Eu já posso dizer Várias coisas Acerca dela E já posso ter Uma ideia muito boa De quem é essa pessoa Do que ela é De como é a aparência dela Então do mesmo modo E isso Acaba coroando Essa metafísica Da interioridade De Santo Agostinho Quando ele olha Para dentro de si E vê uma imagem Da trindade Ele A partir do momento Em que sabe Que é a imagem Da trindade Ele pode conhecer A trindade Nesse espírito Que ele está Fazendo as investigações Dele Olhando para dentro De si E dentro de si Encontrando Os meios De conhecer as coisas Encontrando a verdade Que é Deus Que é a trindade De onde vem Todas as outras verdades Então Ele Vendo a trindade em si Ele conhece Deus Ele não precisa Olhar para as coisas externas Como ele fala A gente já leu Um trecho dele Há uns capítulos atrás Ele falando que As pessoas ficam Perdendo tempo Conhecendo os céus Os astros As montanhas Os oceanos Os animais Enfim E esquecem de si mesmos De si mesmos Abandonam a si mesmos Então A gente precisa Segundo Santo Agostinho Olhar para dentro de nós Que através Da nossa interioridade A gente pode conhecer Aquelas coisas maiores Que há no mundo Inclusive Deus Porque exatamente Deus criou a nossa alma Portanto Há um vestígio de Deus Na nossa alma E através desse vestígio Como se fosse um espelho A gente consegue Contemplar Deus Ainda que parcialmente Mas a gente consegue Ter alguma ideia Do que ele seja Na medida em que Nós somos parecidos com ele Somos filhos de Deus Num certo sentido Então Isso acaba reunindo Todas essas reflexões Acerca da interioridade Que ele coloca E dando um fundamento Muito racional Vamos dizer assim Muito coeso Para essa postura Da interioridade Que como eu já falei Várias vezes Não tem nada a ver Com subjetivismo Mas tem a ver Com você olhar Para você Entrar dentro de si E ver que Isso que tem dentro de você Aponta para algo maior Que te fez E que projetou A sua natureza Sobre você Então Que é precisamente Deus Então Através de você Você conhece Deus E através de Deus Você acaba conhecendo você Porque você é a imagem dele No sentido da imagem Semelhança também Que a gente já está Acostumado a ouvir Então Se nós somos imagem de Deus Nós conseguimos conhecer Tanto A Deus Através de nós mesmos Quanto A nós mesmos Através de Deus É pessoal O tamanho desse vídeo Passou o tamanho Do vídeo da introdução E bom Caramba Muita coisa Enfim Espero que tenha sido legal Espero que tenha sido proveitoso Para vocês No próximo vídeo A gente fala da criação Para poder entrar Depois naqueles temas Que Pelos quais Santo Agostinho São mais famosos Pelos quais Santo Agostinho É mais famoso Então Falaremos da eternidade Daqui a pouco Do tempo E enfim Depois isso abre espaço Para falar do mal Da liberdade Da graça E esses temas Mais Mais famosos Que vão ser deixados Por último Mas enfim pessoal Agradeço muito A vocês que assistiram até aqui Espero que eu tenha sido útil Para vocês entenderem O livro do real E as explicações E para entender Santo Agostinho Melhor É isso que é o principal Bom Não se esqueçam de fazer Todas as burocracias Envolvidas aí Inscrever-se no canal Adicionar os vídeos Favoritos E todas essas outras coisas Comentar alguma coisa Importante Para o engajamento E é Basicamente isso É aí Divulguem o vídeo Para que vocês acharem Que possa se interessar E apoiem o canal Financeiramente aí Na plataforma Que você se sentir Mais confortável A apoiar Tá bom Muito obrigado gente Até a próxima Valeu E aí E aí